Bom, e o Fala Espírito Santo começa agora acompanhando de perto o movimento dos manifestantes que ocuparam as salas da presidência da Assembleia Legislativa após a suspensão da sessão de ontem, que analisava o projeto de decreto legislativo que previa a suspensão do contrato de concessão entre o governo do Estado e a Rodossol. Bom, agora pela manhã, 11h40 da manhã, o presidente da Assembleia, o deputado Teodorico Ferrazio, recebeu esses manifestantes, essa reunião já acabou, e também com algumas decisões, né? Primeiro, ele pediu a desocupação dos manifestantes da casa que está sendo avaliado. E também ele pediu para que o deputado Gil Devan voltasse, retornasse com esse projeto que ele pediu vista, né? Ontem à tarde, por isso deflagrou esse tumulto, voltasse com esse projeto para a casa. E nós temos, André, é isso? Nós temos um manifestante, uma manifestante, uma menina que não quer se identificar, aliás, eles tomaram isso como uma resolução, né? Entre eles, que está lá na Assembleia Legislativa e vai falar para a gente como é que está a situação neste momento. Olá, boa tarde. Eu queria saber como é que vocês estão agora. Vocês vão desocupar a Assembleia? Boa tarde. Não, nós não vamos desocupar a Assembleia. Nós estamos, neste momento, em uma pausa da nossa Assembleia para o almoço, mas a gente já conseguiu garantir com a reunião da mesa diretora, né? Que nós conseguimos garantir que a entrada de outros manifestantes, que são manifestantes que estão lá fora, acompanhando também a ocupação. Então, a gente conseguiu trocar integrantes que estão aqui em cima, para que outros manifestantes que estão lá embaixo possam participar também da ocupação. Neste momento, a gente conseguiu garantir também a alimentação. Então, estão chegando o Marmitex, várias pessoas da população capixaba estão enviando para a gente muita comida para garantir a nossa permanência aqui na Assembleia. E vocês, assim, o deputado Teodorico Fenas pediu que vocês desocupassem todos os funcionários, a questão dos departamentos administrativos, as atividades foram suspensas e vocês só vão sair daí depois de quê? Então, a gente vai entrar numa Assembleia agora para poder avaliar a proposta que o Teodorico trouxe para a gente, representando a mesa diretora. Mas a proposta dele é desocupar para que as atividades voltem a acontecer, né? Essa é a alegação dele. A nossa proposta é a gente permanece na Assembleia até que a sessão seja reestabelecida para a votação e aprovação do fim do pedágio. Mas parece que o que ele disse é que o deputado Gil Devan tem até a próxima quarta-feira para voltar com esse projeto. Então, acredita-se que essa votação não continue nesta semana e assim vocês permaneceriam aí ou tentariam realmente voltar com essa votação esta semana ainda? Então, a gente permanece aqui, né? A princípio é essa a nossa deliberação. A gente ainda não fez a Assembleia após a reunião, vamos começar a Assembleia agora. A gente marcou uma nova reunião com a mesa diretora às 17 horas de hoje, né? Que é quando a gente vai dar o resultado da nossa discussão. Mas, a princípio, o que está deliberado do movimento é permanecer ocupando a Assembleia. De acordo com o Teodorico, eles conversaram com o deputado Gil Devan e o deputado se comprometeu a devolver o processo para o plenário para continuar a votação. A mesa diretora não nos garantiu isso, mas o deputado garantiu que até quarta-feira ele vai voltar com o processo para o plenário para garantir a votação. Quero agradecer a sua participação e nós estamos aqui ao vivo, caso você precise, caso alguma solução seja definida até o fim desse programa, também fique aberto para vocês possam entrar. Obrigada, tá? Sim. Bom, eu, para conversar sobre isso, eu convidei o professor, doutor em Direito Constitucional, Dauri César Fabriz. Obrigada pela sua presença aqui hoje. E a gente quer entender. E hoje pela manhã, o deputado Euclério Sampaio, que é o autor desse projeto de decreto de lei, disse ao Fernando Fuli, pela manhã na Rádio Vitória, o seguinte, que nós vamos reproduzir agora o áudio dele. Coloca aí, André. O injusto, entendeu? O deputado sempre usou a palavra, através da imprensa, dizendo que desde 2003 ele quer que isso seja revisto. Isso. E confirma que através dessa pressão popular é mais um momento em que o Estado deva se posicionar, deputado? Deva se posicionar, mas lamentavelmente o que eles estão fazendo é tentando enganar o povo, dizendo que eu quero cancelar o contrato da Rodosol. O que o senhor quer, deputado? Eu quero, na verdade, sustar um decreto que incluiu na malha rodoviária estadual, ruas do município de Vila Velha, para ligar de forma desleal ao povo do Espírito Santo a rodovia do Sol ao pedágio. É o chamado jeitinho capixaba de dar vantagens a empresários. Então, cancelando esse decreto, a ponte fica fora do sistema Rodosol. Eu não quero cancelar o contrato, eu quero cancelar uma ilegalidade. Eu queria, se você me permitisse... Fica à vontade. Já que o procurador do Estado, que é um homem sábio, inteligente... Era essa a próxima pergunta. Rodrigo Júdice, procurador do Estado, diz que se com esse decreto legislativo quebrasse o contrato, o Estado teria que pagar, por cálculos aí, 600 milhões a Rodosol. Olha, a Rodosol fala que é 200, 400, ele já está botando mais. Doutor Rodrigo, ele é advogado do Estado do Espírito Santo, do povo do Espírito Santo. Ele não pode, eu tenho certeza que ele... Mas ele, sob o argumento que está defendendo o Estado, está cometendo um equívoco, dizendo, inclusive, que eu quero cancelar o contrato. Eu queria que o doutor Rodrigo tivesse acesso ao projeto, aí ele ia pedir desculpa ao povo do Espírito Santo, porque eu não quero cancelar o projeto. Eu quero chutar um decreto que ele já deveria ter partido na frente e solicitado à justiça para cancelar esse decreto. Ele diz que pode se tornar inconstitucional esse decreto legislativo. Ele não existe juridicamente. Não, eu acho que ele não conhece o projeto. Eu sugiro ao doutor Rodrigo, que é um homem inteligente, um dos advogados mais brilhantes desse Estado, que deu uma lida num projeto. Eu não quero cancelar o contrato. Ele está... Ele ouviu a galinha cantar e não sabe aonde. Entendeu? Ele é um homem inteligente. Ele deveria analisar o projeto. Eu não quero cancelar o contrato da Rodossol. E ele deveria estar do lado da legalidade. Mas vou tentar entender, professor, é legítimo a Assembleia Legislativa votar esse decreto de lei? Ela pode intervir num contrato que o Poder Executivo fez com uma empresa privada por meio de concessão? Olha só, cabe... De licitação, né? Sim. Cabe ao Poder Legislativo tratar de qualquer matéria. É um poder independente e é legítimo que ele delibere sobre qualquer tema que entenda oportuno e conveniente. Então, nesse caso, a Assembleia Legislativa está fazendo o papel dela, que é o papel de criar leis, legislar. Bom, o grande problema é a consequência depois dessa deliberação, quando aquilo que foi debatido se torna uma lei, nesse caso específico, um decreto legislativo, porque ele passa a produzir efeitos na realidade concreta. Esse decreto sendo aprovado, quer dizer, e essa suspensão é imediata pela Rua do Sol? Uma vez que o decreto foi aprovado... O projeto de decreto foi aprovado pela Assembleia Legislativa, foi promulgado pela mesa diretora e publicado, a partir da sua publicação, ele passa a produzir efeitos. É um ato de poder. Deve ser respeitado até que se questione. Então, nesse caso, uma vez publicado, os efeitos passam a serem produzidos de imediato. Imediatamente. Agora, após isso, o governo e a Rodosol, quer dizer, a empresa privada, podem entrar com recursos para suspender esse decreto, é isso? Uma vez, então, que o decreto passa a vigorar, produzir efeitos propriamente, Então, todo aquele que se sente lesado por esse ato normativo, pode questionar. E vai se questionar aonde? No Poder Judiciário. É que detém a última palavra para analisar esses atos públicos sob o ponto de vista da sua legalidade e inconstitucionalidade. Agora, quando fala sobre a questão, o deputado agora até falou, falou pela manhã, que ele não quer uma quebra de contrato. Ele quer que seja revisto esse contrato e fala-se sobre a questão da cobrança do pedágio ser apenas em um ponto da Rodosol e não na terceira ponte também. O senhor acredita nessa situação de que haveria apenas isso em contrato, né? É, pela fala do nobre deputado, nós verificamos que ele pretende sustar um ato do Poder Executivo, que seria um decreto do Executivo que estabeleceu algumas circunstâncias em torno desse contrato de concessão. Bom, para que serve um decreto legislativo? O objetivo do decreto legislativo é resolver questões exclusivas do Parlamento, no caso da Assembleia Legislativa. Por exemplo, a indicação de um conselheiro para o Tribunal de Contas vai se resolver como? A votação no Poder Legislativo, na Assembleia Legislativa e por intermédio de um decreto legislativo. Aliás, esse é um dos pontos até que a população deve principalmente participar dessa escolha, desse conselheiro, né? É um tema extremamente importante, né? É preciso destacar. Um decreto legislativo também pode servir para assustar um ato do Executivo que venha a exorbitar a sua competência regulamentadora. E aí é que eu talvez discorde um pouco da fala do nobre deputado, porque, nesse caso, o decreto legislativo só poderia ser utilizado pelo legislativo para assustar esse ato quando o Poder Executivo editasse um decreto para regulamentar uma lei que foi produzida pelo legislativo e que depende do Executivo para a sua eficácia, para que ela possa produzir efeitos. E me parece que não é isso que está acontecendo. Estou fazendo uma análise técnica como professor. Nesse caso, me parece que o decreto que foi expedido pelo Poder Executivo não foi para regulamentar uma lei, mas foi para justamente ajustar alguma coisa, algum ponto no âmbito do contrato de concessão que ele tem com a roda salva. Existe esse contrato, até o governador Renato Casagrande também deu uma entrevista falando sobre a questão de que, se for suspensa essa cobrança à Casa, a Assembleia Legislativa teria que indicar como seria o pagamento da indenização à concessionária. Uma quebra de contrato vai gerar também prejuízos. Da onde sai esse valor dessa multa? Quem paga essa concessão? Existe um limite desse pagamento para a empresa privada? Na hipótese da quebra desse contrato, as consequências são muito graves. Além da multa indenizatória que está prevista no contrato, e aí fala-se entre 450 e 600 milhões, nós não sabemos qual é o dado concreto, mas as leis, elas devem se pautar pelo sentido abstrato, a abstração. Esse decreto legislativo que tem força de lei, ele não está pautado pela abstração, ele está se direcionando a uma questão concreta. Nesse caso, aí nós estamos falando em teoria, em tese, é possível, além da multa indenizatória prevista no contrato, o ressarcimento pelos danos causados à empresa concessionária. Veja, eu não estou defendendo nem a empresa e nem o governo, não estou advogando para ninguém, a análise é técnica. Mas, em tese, é possível sim essa repercussão do plano jurídico. E teria até uma sugestão, a Casa meio que está tentando fazer algo que pode ser suspenso lá na frente, o que os deputados estão tentando. Haveria uma conversa dos deputados com o Poder Executivo, quer dizer, que neste caso é o responsável por esse contrato? Os poderes são independentes, porém harmônicos. Quando se fala que eles são harmônicos, eles devem atuar dentro de um objetivo comum, que é alcançar o bem comum. Nesse caso, eu entendo que se há algum questionamento do contrato, ele deveria ser feito ou pelo Ministério Público, que é o advogado da sociedade, ou se questionasse no Tribunal de Contas, que tem a competência constitucional para avaliar esses atos públicos e principalmente os contratos. E, no caso, uma futura ação, que pode ser uma ação civil pública, que pode ser uma ação popular, qualquer cidadão pode entrar com uma ação no Judiciário questionando o contrato. Então, nesse caso, havendo uma ação futura... Seria um caminho mais próximo de já ter uma boa... Exatamente. Você tem várias estratégias, vários caminhos. E aí, no caso, uma futura ação, a conversa seria com o Poder Judiciário. Professor, obrigado pela sua presença, por ter esclarecido para a gente, mas fica até o convite para que o senhor volte, para que a gente possa acompanhar todo esse movimento. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, eu vou para um rápido intervalo, volto já já. Na volta, vamos falar sobre cirurgia plástica em adolescentes. O número tem crescido muito em todo o Brasil. Volto já. Tchau, tchau.